E aí, olá pessoal, tudo bem? Super papo seco, episódio 154, 10 de dezembro de 2020. Estamos aqui para falar sobre videojogos, como sempre, quinta-feira, já sabem. Luís Henriques, continua a ser o meu nome, e continua a estar com o Pina. Olá, o meu nome continua a ser Filipe Duarte Martins de Pina também, sempre. Martins, ok. É verdade, Martins. De Pina. Revelações. Muitas lutas com o banco por não incluírem o de. Duarte é família ou é mesmo só Filipe Duarte? De Pina é da parte da mãe e Martins de Pina é da parte do pai. Muito obrigado por perguntar. Ok, ok, interessante. Realiza isto. A partir do momento em que tens de qualquer coisa. Exatamente. Martins de Pina. Rui, estás fixe? Olá. Estou bem. Obrigado. Ok. E Diogo, estás fixe? Estou fixe, eu sou Diogo. Já agora, também, já que é a realiza, também sou de Vasconcelos. Só para saber. De Vasconcelos, de Stewart, de Norton, de Matos, de... Tudo. Não sei o quê. De, de... E... Por último, temos mais um convidado especial connosco esta semana, é verdade. São dois de seguida. E mais um grande jogador. Carlos Salazar, olá. Estás fixe? Olá pessoal, muito boa noite a todos, e o meu nome também continua a ser igual, continua a ser o mesmo. Carlos Salazar, Teixeira Júlio. Teixeira Júlio, ok. Desde 1994. Espera, mas não é de... Não é de Júlio. Não, 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 não. Não é de Júlio, nem é de Salazar, nem de Filipe, nada, nada. Mas ainda não tive nenhuma discussão com o banco. Engraçado, o teu último nome não é Salazar, mas que escolheste que esse fosse o teu... Vá lá, o teu nome artístico. Sim. O nome artístico. Sim, porque, pá, imagina, já que ando sempre com a bandeira portuguesa às costas, ou melhor, ao peito, neste caso, por que não ter o Salazar, tipo, que também é o próprio nome que enverga muito a história, não é, do nosso país, portanto... Sim, claro. Sim, o facto de não serem dois primeiros nomes não tem nada a ver com isso, então, não é? Carlos Júlio, não é? Exatamente, exatamente. É diferente, é diferente, é diferente. Nomes artísticos, não há mal nenhum a escolher um? Não. O meu último nome não é Vasconcelos, portanto, é. Pois tu não é, tipo, tu não tens um nome muito melhor que podias usar como menor artístico? Está bem, mas sim, podia usar Stuart, por exemplo, mas não... Foste pelo lado do inverso, quiseste o nome mais normal, não é? Estranho. Não, eu queria o nome mais difícil de se dizer em inglês, tipo, Vasconcelos. Vasconcelos, Vasconcelos. Eu também pensei em, tipo, em vez de ser Carlos Salazar, tipo, ser Zé. Zé? Zé é fixo. Português, português, tipicamente português, José ou António. Mas é tipo, era Carlos Zé? Era Zé Carlos? Zé Carlos é fixo. Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos era fixo. Estou a sentir. Estou a sentir. Eu ia pensar que era mesmo só Zé, tipo, tipo Cher. Ah, verdade. Tipo Cher. Exato. Cher. Zé. Zé. O é fixo. Mais nada. Os nomes, antes de avançarmos muito mais, só para dizer, Carlos, os nomes nos carros do Gran Turismo têm o nome escrito na lateral? Por pré-definição não, mas podem ter. Zé. Podem ter. Podem ter, sim, senhor. Aliás, quando nós vamos às finais internacionais, os carros têm o nosso nome escrito. Portanto, é fixo. E a bandeira também. E a bandeira. Portanto, ainda melhor. Carlos, finalmente vou dizer quem rai tu és e porquê que estás aqui connosco. Há pessoas que estão muito confusas. Há pessoas que neste momento acham que tu és, tipo, sei lá, o técnico de som que está a falar muito tempo atrás. Um hacker que entrou no podcast adentro, não é? Exato. Pode-me chamar Rui Pinto também. Tu foste finalista, final, finalista, há muito pouco tempo. Na competição FIA GT Sport da região Europa, Medio Oriente e África, não é? M-E-A. E-M-E-A. E-M-E-A, não é? Muito natural essa narração, Luís. Eu não leste essa informação. Não, é pá, é assim, o nome desta competição é, tipo, demora 5 minutos a dizer. Parece que me estás a ler um ditado na escola, na segunda classe. Ai, ditados. Carlos, quer-nos contar como é que... Bom, tu não ganhaste, não é? Não, mas... Mas é finalista. Não é assim, não é assim, não é? Despetares a faca logo assim. É logo, Luís, mano. Tipo, logo ganhou. Carlos, com licença, muito obrigado. Eu ganhei-te. Que vergonha. Devias ter vergonha na cara, não representas. Não estiveste a representar Portugal. Já fui espalhado. Estiveste a representar Portugal. E estamos com curiosidade para saber tudo sobre a experiência e a tua relação com o jogo em si, não é? Ora bem, se calhar, começando do início, não é? Como muita gente diz. Começando do início, pronto. Tudo começou em, não sei, pá, em 2000, ou lá o que é que foi, quando o meu pai comprou. E ele, pronto, chegou a casa um dia e tinha uma... Tinha dois sacos diferentes. Uma, um saco com uma Playstation 1 e o outro saco com Game Boy Color. Pá, Game Boy Color, qual é que era o único jogo que tinha? Pá, já nem me lembro do nome do jogo, do rei de jogo. Mas era um jogo de ralito, tipo, sóbias pixas, pronto. E na Playstation 1 vinham dois CDs. Um era o demo. Claro. Era, tipo, aqueles demos que tinham jogos de dois e mais alguns. Tem que ser, obrigatório. Pá, era fantástico. E o outro jogo, o outro CD, era do Gran Turismo. Pá, isto, pá, aí em 2000. E eu, foi, tipo, o primeiro contacto que tive com o jogo. Pronto, e acho que desde aí, tipo, pronto, comecei com o comando, não é? Como toda a gente, tipo, que nessa altura nem sequer se ouvia falar em volante. Já havia joysticks para o Flight Simulator, acho eu, tipo, de 95, se não me engano. E, pronto, e comecei com o comandinho, não é? Memory card e tal. Passando para a PS2. Isto aqui é estas memórias. Quanto, tá? Passar para a PS2, tipo o Gran Turismo 3, Gran Turismo 4. PS3. Foi na PS3 que eu tive o meu primeiro volante. Foi um J25 da Logitech. Naquela altura, se não me engano, custou 180 euros. Que era, pá, que já era um balúrdio. Mas isto também foi um investimento, tipo, que o meu pai fez para ele próprio. Ou seja, ele queria jogar. Ele queria sentir ainda... Queria entrar ainda mais naquele mundo virtual. Ele comprou uma prenda, tipo, uma prenda de Natal para nós, mas que também era para ele. É para ele, é para ele. Vamos dizer assim. É as melhores prendas. Exatamente, exatamente, era para ele. E acontece que quem começou a monopolizar o volante foi eu e o meu irmão. Como é óbvio. Pronto. E, pá, eu comecei-lhe a ganhar aquele gostinho. Comecei a entrar em competições. Aliás, a primeira competição que entrei foi em 2013 na Nissan Gran Turismo Academy. O que é que era? Era basicamente uma competição em que era feita uma qualificadora online, que era basicamente dar uma volta numa pista e os, naquele caso, foram os 10 melhores portugueses, iam ao circuito do Estoril fazer uma série de testes, tipo, provas físicas. Tipo, uma corrida à volta do circuito, flexões, vai e vem, preencha, tipo, e essas cenas todas. Depois, testes em simulador, testes de mídia, ou seja, nós tínhamos que estar a simular uma, como é que se chama, uma pós-corrida, aquelas entrevistas pós-corrida. Sim, e por último, tínhamos testes em carro real, ou seja, esta era aquela transição que eu sempre quis fazer do mundo virtual para o mundo real. Tipo, o meu sonho desde criança sempre foi ser piloto e, pá, infelizmente, e principalmente aqui em Portugal, tu parece ser piloto das duas uma. Ou tens muitos conhecimentos e és mecânico e, tipo, já nasces com a mecânica toda ali enfiada no cérebro e já sabes perfeitamente como é que tudo funciona e consegues chegar mais longe mostrando aquilo que tu vales. Ou então, tens muito dinheiro para investir. Tipo, porque grande parte dos pilotos que vemos hoje em dia portugueses é tudo pessoal que vem, já dos cartes, pessoal que já vem, que os pais já têm carros e depois empestam aos filhos. E os filhos treinam com os carros dos pais e tal e não sei o quê. Pronto, eu nunca tive essa sorte. A única sorte que tive foi ter uma Playstation. Pronto, e quis tentar monetizar isso. Pronto, e o que aconteceu foi que os testes, esses quatro tipos de testes, testes nesse dia, nessa competição, correram bem no circuito do Estoril. Cheguei ao último teste, que era o teste em carro, em carro a sério. É verdade, a palavra que eu queria, há pouco, era conferência de imprensa. É para simular para a imprensa. Peço desculpa. E cheguei ao último teste, que era o teste de condução em carro real. Pronto, e para vos situar um bocadinho no tempo, eu tinha carta há três meses. Conduzia um Renault Twingo, de 94, tração à frente, 1.1, e a gasolina, com aquele disparo fantástico de 60 cavalos em cima. E puseram-me a conduzir o Nissan 370Z, tração atrás, 330 cavalos, que eu não sei se é um 3.3 de cilindrada, se não me engano, um 3.000. É um carro brutal. Mesmo sabendo que só tinhas a carta há três meses, eles deixaram de fazer isso? Imagina, pá. Ainda é provisória e tipo, tá, tá, tá. Eu tinha um papel. E eu tinha um papel só. E a verdade é que, pronto, disseram-me, olha, e entra para o carro, e eu me alento no carro, e eu, Jesus, mas isto é uma banheira, comparado com o meu Twingo, que é tipo, menor, que parece um amendoim, com rodas, anda pela strada. E tipo, eu sento-me e senta-se um piloto ao meu lado, ao meu lado direito. É uma estrutura de condução que foi contigo? Ah, não. Exatamente. Portanto, tipo, ele chama-se Gonçalo, e a verdade é que ele, neste momento, comenta todas as corridas que eu faço na FIA. Ah, uau, é sério. É fantástico. O Duarte e o António Félix da Costa, que é o irmão do, o António, o Duarte Félix da Costa, que é o irmão do António Félix da Costa, também. Pronto, e ele entra para o carro, e eu olho para ele, e ele olha para mim e diz-me, então, estás pronto? E eu, aquele, lá por dentro mesmo, a dizer, achas que estou pronto, meu? Mas, tipo, claro, sim, fácil. Eu, sim, eu conduzo simuladores há pouquíssimo tempo. O meu pai trouxe-me uma Playstation num saco. Exatamente. Ou seja, duas tentativas, tipo, nós tínhamos um circuito de cones, tínhamos de fazer o circuito, e, tipo, tínhamos que fazer no menor tempo possível, com a máxima de segurança possível também. Ou seja, tínhamos de ser rápidos, mas seguros ao mesmo tempo. A verdade é que, eu fui o gajo que fiz, que fez o melhor arranque, de toda a gente que estava lá, tipo, e era ajudar pessoal com carta há imenso tempo. E eu fui o único gajo que se lembrou de puxar travão de mão, levar o carro às 3.000, e o gajo, o piloto, diz-me 3, 2, 1, e eu, tudo para baixo, e acelerador também para baixo, sempre para andar, fiz a primeira volta no melhor tempo possível, de toda a gente que estava lá. E eu fiquei, pá, em êxtase eu, para ter esta merda. Exato. Isto vai-me correr bem, peço desculpa os palavrões, acho que disse ali. Ah, não, à vontade. Ah, não, não há problema, não há problema. Ok. Ok. E, então, e na segunda volta, pá, eu estava com a pica toda, e eu, então vamos agora fazer o melhor arranque, e vamos fazer ainda melhor tempo. Pronto, bota lá. 3, 2, 1, travão de mão para baixo, acelerador a fundo, bota, sempre passa par, curva à direita, curva à esquerda, no fundo da pista, tinha uma chicane molhada, e eu, pá, nunca tinha conduzido um carro de tração atrás. Eu começo a fazer a chicane, mal saio, segundo a fundo, pá, o carro começa a me derrapar de traseira, e eu, ora bem, eu nunca me tinha acontecido isto no Twingo. E agora, porquê que será? Se tivesse acontecido com o Twingo, era estranho. Era muito estranho, era muito estranho. E a verdade é que o carro sacou ali dois piões, o piloto ao meu lado estava tipo assim, tipo, cheio de medo, cheio de medo, ou seja, eu consegui, consegui, pronto, meter, consegui fazer com que um piloto real sentisse medo, ou seja, e esse foi o meu grande prazer. Mas, tipo, ao mesmo tempo sabia que aquela competição tinha acabado ali, já. Pronto, isto foi em 2013, em 2014 voltei a ir lá e voltei a falhar num dos testes, desta vez não foi no de condução, ainda tinha o Twingo, mas já tinha conduzido outros carros diferentes, nenhum deles traçam atrás ainda. E, pronto, e agora com o Gran Turismo Sport, já para a PS4, em 2018, se não me engano, sim, exatamente, pronto, e este Gran Turismo foi o que introduziu a parceria entre a Polyphony Digital, ou seja, o Gran Turismo, a própria marca que é o Gran Turismo, e a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, que o nome vem do francês. E, pronto, e o que aconteceu foi que eles fizeram esta competição para, não para passar pilotos do virtual para o real, mas sim para tentar dar um bocadinho mais ênfase aos esportes do mundo, nomeadamente para os esportes de simulação. Em 2018 já estava bem na altura para isso e o pessoal já começava a levar muito mais a sério. Sim, 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 já tínhamos torneios de LOL com price pools de 5 milhões de dólares. 2015, se não me engano, 2014, 2015 foi quando aquilo explodiu. O wipe, sim, o wipe já tinha sido há muito tempo, pronto, e o que aconteceu foi, eu acabei por me qualificar online para ir a uma competição, ou seja, isto foi, pronto, em 2018, certo? Portanto, nesse ano ainda foi, nós tínhamos uma final regional, ou seja, que era o pessoal da Europa ia todo competir, éramos 32 ao todo, tipo, várias corridas, e ia ser por eliminatórias. E eu acabei por me qualificar, tipo, por ficar nos 4 primeiros, acho eu, nessas eliminatórias. Mas fui e, pronto, e acabei por ir à final, aos 10 melhores da Europa, isto em Madrid, isto foi num evento presencial em Madrid, porque eles pagam-nos as viagens e fazem questão que todos os pilotos se conheçam e se reúnem, para também viver um bocadinho o que é o espírito do Gran Turismo. Porque o Gran Turismo não é só estarmos, tipo, atrás de um Ecra a conduzir, também tem essa vertente da comunidade. E, pronto, acabei por ir a essa final em Madrid, qualifiquei-me para ir à final mundial, isto no Mónaco, também fui ao Mónaco, isto em dezembro de 2018, também tudo pago pelo Gran Turismo. Foi, sei lá, das semanas mais inesquecíveis, porque tive a oportunidade de pisar aqueles troços de asfalto que os carros de Fórmula 1, já desde há imensos anos atrás, pisam, é fantástico. Nisto, depois qualifiquei-me também, ou melhor, em 2019, na Season 2, já fui a Paris, e eles, em vez de fazerem as finais regionais, começaram a fazer o World Tours, que era, basicamente, iam buscar os melhores de cada qualificatório online, para ir a um evento presencial, pronto, num certo local, que neste caso foi Paris, tipo, depois Nova Iorque, e eu só fui a de Paris, mas houve Paris, Nova Iorque, Nürburgring, que é na Alemanha, e o outro, não faço a mínima, onde é que era. Pronto, e, basicamente, também houve outra vez, também a final mundial no Mónaco, que eu não fui, só fui a de Paris esse ano, e acabei por ir também a Tóquio, que foi com a final mundial da GR Supra GT Cup, em que, basicamente, nós competimos todos com o mesmo carro, o novo Toyota Supra, que tinha sido lançado, mais ou menos, naquela altura, foi lançado em 2019 ou 2018, já não sei, não sei ao certo, mas pronto, isto para dizer que, realmente, o Gran Turismo sempre envolve, sempre envolve, e sempre envolveu muito os próprios jogadores, para tentar criar uma comunidade de pessoas que, realmente, se interessam por aquilo, se interessam por carros, pela mecânica automóvel, e pela simulação, é incrível. E também, porque o Gran Turismo tem uma grande história com o lado simulador, e tem um enorme orgulho com isso, e eu lembro-me de quando o Gran Turismo saiu, além de, na altura, não sei, pareceu um evento autêntico, quando o primeiro Gran Turismo saiu, porque, até eu, que não sou muito de carros, lembro-me perfeitamente de, pá, de sentir que toda a gente adorava, e eu mesmo quando jogava, eu gostava, e era o primeiro jogo que eu me lembro que tinha essa vertente mesmo, de simulador, e que largava uma data de elementos de arcada para dar uma experiência às pessoas que fosse muito mais próxima, e eu lembro-me que eu vivi muito o Gran Turismo, toca, já não ando de nome, mas toca qualquer coisa, agora escapa... Toca Racing Driver, acho que... E acho que era uma coisa assim, isso muito através do meu tio, que ele era enorme fã de corridas e de Fórmula 1, e lá está, para ele, a importância disso era a semelhança, era a proximidade com o lado mais realista do próprio jogo em si, portanto, para mim faz muito sentido, e acho que, põe eventos do Gran Turismo querer levar a vocês, não só fãs do jogo, mas fãs de corridas aos próprios sítios, e sentir essa cena, eu acho que é ótimo. O próprio agente de criação do próprio Gran Turismo e do criador das séries, o Kazunori Yamauchi, ele corre e compete, e tem carros, e quer dizer, o homem é realmente o fã número um destas coisas, e ele é super profissionista na criação do jogo. Dos poucos documentários que já vi, porque não existem muitos sobre o Gran Turismo, nota-se o quão dedicados eles são em tentar recriar corretamente a física e todos os carros dentro do jogo. É muito difícil, eu acho que estas competições já existem há algum tempo de várias formas, mas realmente com os eSports, e agora nomeadamente com o Covid-19, havermos tanta gente de vários de esportes a praticar em casa digitalmente, isto vai ganhar uma notoriedade ainda maior, e realmente... Sem dúvida. E nós próprios aqui no nosso podcast, que normalmente não convidávamos os jogadores de eSports, estamos agora também a dar um bocadinho mais espaço, principalmente aos nossos compatriotas que estão a competir lá fora, como é o teu caso, Carlos, que é... Foi muito difícil. Eu nesse fim de semana competiste agora da região EMEA, não sei qual é a melhor maneira de dizer isto, eu vi em direto... E aí, aí, pode dizer. Eu vi em direto, e eu nunca tinha visto uma competição em direto total, vi um bocado, porque era divertido, e ah, ok, mas espera aí, está um português ali a correr, olha que cena fixe, eu quero ir ver isto, e depois pus online a coisa a rolar, e deixa lá ver a cena. E ver a competição online, com os comentadores, todos entusiasmados, a explicarem o que é que se está a passar, e porquê que os carros estão a ir às boxes, e o que é que aconteceu ali, foi muito fixe, e fiquei muito entusiasmado, e depois falei aqui com o resto da equipa, vamos começar a trazer esta malta, e tu és o nosso segundo convidado de esportes. Certo. Certo, sim. Que incrível. Exclusividade. É bom, é bom, é incrível. O GT Sport já é de que ano? 96. 2016, não? Ah, o GT Sport. Ah, o GT Sport. O GT Sport é de... Como é que eu tenho aqui o CD da beira? Não, era por curiosidade, eles estão mesmo a querer insistir, não é insistir, estão mesmo a apostar imenso nesta cena do esportes, que é claramente esse fenómeno de... Apá, que é rentável, e tem chamado imensa a atenção esta cena do esportes. Acho que também a cena que o Pina estava a dizer, é... Quer dizer, a mesma coisa que a gente já falou da Fórmula 1, é tipo, metem o pessoal da Fórmula 1 a competir. É, é, é. Porque de repente é tipo, ok, temos aqui uma coisa que de repente ficou parada, em que as pessoas que gostam de ver não têm como ver, e tem uma alternativa, e a alternativa é esta, e tecnicamente, ainda por cima, os jogos já estão a um ponto em que... Estão muito reais. Exato, estão muito reais, estão muito próximos, em que, se tu metes bons comentadores a fazer aquilo que os bons comentadores fazem numa corrida a fazer para os esportes, de repente tens uma competição com mesmo a emoção, e com algumas alternativas que não tens, como ângulos de câmara, que não conseguias fazer se fosse ao vivo. E acho que é normal, e acho que vai acontecer cada vez mais. Acho que é super engraçado, falando dos ângulos de câmara, quem está a editar o vídeo, está a receber, ou Carlos, e tu corrijes-me se eu estiver aqui, isso é uma barbaridade, mas quando eles estão a editar o vídeo, a editar não, quando estão a fazer os cortes de câmara indireto, muitas vezes cortam para a câmara de quem está a jogar em casa, correto? Todos os jogadores têm sempre uma câmara apontada para eles. E é super engraçado, porque tu tens estes ângulos muito giros, super realistas, e de repente corta, e é alguém que está no quarto, com a cama à taz, estás a ver? Com a roupa para arrumar, ali a conduzir, todo o saber indesejado, com as luvas e todo super equipado, só que, obviamente, está no quarto, e isso é um contraste engraçado. Mas isso é uma coisa que também tem vindo com o Covid, ou não? Não sei como é que isso foi vos... Também, também. Mas, olha, Filipe, eu posso dizer uma curiosidade, que eu não fazia a mínima. Mas, na verdade, quando foi a World Tour de Paris, em 2019, fizeram um teste connosco, que foi, enquanto nós estávamos a competir naquela World Tour, naquela competição, em Paris, eles puseram-nos um medidor de tensão. E a verdade é que as nossas pulsações, sim, as nossas pulsações, por minuto, chegavam às 160. Agora, se tu fores ver uma corrida de V8 Supercars, que é tipo uma corrida super intensivante na Austrália, eles conseguem chegar às 180. Ou seja, mas só para vocês verem que a diferença entre o virtual e entre aquilo que nós sentimos no virtual, e aquilo que as pessoas sentem no real, neste momento já nem é assim tão diferente. Primeiro, porque tens também o volante a dar-te aquele feedback da pista, ou seja, que ainda envolve mais a tua percepção de condução, não é? Mas, ao mesmo tempo, estás a competir, ou melhor, estás a levar, a tentar levar a tua bandeira, o teu país, ao extremo. Estás a tentar levar ao lugar mais alto do pódio, ou seja, tu estás ali com uma pressão que, acho, é difícil de te explicar. Não é exatamente igual a estares numa pista, num carro, a sério, a sentir tudo e mais alguma coisa, mas é muito próximo. Mas a pressão e a ansiedade e o estresse há de ser igual em termos de... Sim, sim. Lá está. Eu imagino... Desculpa a ver disso. Já experimentaste também, presumo eu, aqueles simuladores 360 para tentarem fazer sentir a força G enquanto estás a jogar o jogo e afins. Já. Então, queres contar um bocadinho dessa experiência? Se tivesses que comparar isso com a realidade e afins, o que é que... Olha, primeiro, não comprava. E eu vou dizer porque é... Está aqui review, o oficial. Muito caro. Muito caro. Sim, pronto. E para além de ser muito caro, a minha experiência com um simulador desses foi aqui em Famalicão. Por acaso, eu disse o meu nome mas nem sequer disse de onde era. Famalicão, pessoal. Norte. A minha primeira experiência foi no autódromo virtual de Famalicão. Passo anúncio. e acontece que foi exatamente num dia em que eu fui fazer uma entrevista para a RTP Arena. Ou seja, eles estavam lá a filmar e eu estava a jogar num simulador de Força G. Por acaso, não era o Gran Turismo mas era o R Factor. Também é um jogo que a nível de simulação de física é bem melhor do que o Gran Turismo. E eu dei duas voltas enquanto eles estavam a fazer as filmagens dei duas voltas àquela pista alemã de Norburg. E eles pararam as filmagens e disseram Carlos, está bom? Está ótimo? Sei que é? Podes sair? E eu paro o jogo. Mal saio. Eu estou a pingar. Eu estou a suar. Eu saí de lá tipo, parece que corri uma maratona. E depois a seguir experimentei fazer exatamente a mesma coisa só com os óculos de VR. Ok. Esqueçam. Esqueçam. À terceira curva já estava tudo emaciado. Tudo emaciado. Esqueçam. Mas espera aí. Essa mesma experiência mas com VR. É isso? Juntando os dois? Mas com VR. Exatamente. Juntando os dois. Ok. Pois isso deve ser uma cena um bocado de alta sala de super imensividade. Então e VR e VR no Gran Turismo e na Playstation já experimentaste? Não. Por incrível que pareça não. Tens que experimentar. Por incrível que pareça não. Não é uma coisa que te interessa? Para dar ainda mais imersão e tal? Interessa. Mas a verdade é que o modo VR tu não consegues usar quando estás a jogar online. Ou seja, só em single player. Só contra... Aliás, single player e contra um carro. Exato, exato. É só contra um carro? Portanto, sim. Ok. Eles não... Super limitado. Ok. Eles aquilo que dizem aqui é que é completamente compatível com VR e não sei o que. Com vários destinos. Mas a verdade é que é uma unha daquilo que o jogo é. Pois é, pois é. É tipo 0,1% daquilo que o jogo é. Portanto, pá, acho que eu muito sinceramente queria experimentar só a título de curiosidade mas se vou investir tipo 100 euros ou 120 euros para comprar Não, percebo isso perfeitamente. Não, não vou. Pelo menos para este jogo não, parece. Pelo menos para este jogo. Primeiro temos-te a dizer que é entre 200 a 300 euros por isso é um bocadinho mais. Aqui no norte ainda estamos com a Black Friday. Ah, a Black Friday. Exato. A outra cena é que eu já experimentei Fuso horário Fuso horário do norte A outra cena é que eu já experimentei e ia virando o barco ao fim de uma volta mas devo-te dizer que a percepção de profundidade para saberes quando é que as curvas aí vêm dá uma vantagem bastante grande. É curioso e o facto de poderes olhar ligeiramente para um lado e para o outro também para veres o que é que está a passar a tua volta ajuda imenso agora a falta de resolução não ajuda nada. Pois, pois. Aliás, tu das duas voltas e eu quando eu sementei os óculos VR lá tu das duas voltas e ficas com uma sensação de tipo começas a ficar meio zonzo meio desorientado e exatamente por causa disso porque estás com um ecrã mesmo ali pertinho dos olhos e o esforço que os teus olhos têm que fazer para se adaptar ali àquilo àquela distância mínima é enorme e por isso é que tu te cansas muito rapidamente. Mais o próprio peso do equipamento que não é uma coisa natural para a cabeça. Sim, exato. Mas falta daquilo que se costuma chamar na gíria de VR que é as pernas de VR. Demora algum tempo a criar as pernas para te habituares. É, é, é. Para criar alguma habituação. Mas a cena tivessem comprado equipamento que é caríssimo para potencialmente nunca te habituares muito bem. Sim, claro. Isso sim, isso sim. Mas a experiência que eu mais gostei de VR por acaso foi um jogo de corridas e porque eu senti muito mais em controle do que habitualmente me sinto quando estou a jogar mas neste caso era VR mais volante. Agora, qual é que era o jogo? Epá, não me lembro. Eu estava num evento qualquer vi lá a cena deixa-me experimentar isto pô, mas experimentei e saí dali do tipo uau, eu quero isto tipo, isto é mesmo que isto. Eu quero isto não vou apontar o nome. É aquela cena de jogos VR parece que até jogos de corrida e cenas em que estás num cockpit ainda são as cenas que se encaixam mais do VR porque faz sentido. Porque não está limitado já estás em um cockpit não é tipo quando tu és uma personagem que está a andar a pé tem uma data de limitações então E se tivessem a referência do carro? Se tivessem mesmo os elementos do carro e tudo tu tens tens aquela sensação de que estás estacionário e em movimento em simultâneo e essas cenas todas Mas Carlos eu ia-te perguntar então pronto, claramente competições foi sempre à base do Gran Turismo? Nunca te aventuraste por competições de outros jogos? Não aliás porque só tenho paciência para jogar Gran Turismo Ok E quando fico sem net quando abro um separador no Chrome tipo aquele jogo do Dinossaur Ah, boa um clássico um clássico muito mais tempo no Gran Turismo do que propriamente no outro Mas também a tua afinidade claramente é diferente Estás a investir tempo Estás a investir tempo Acho que esse é o meu maior defeito que é às vezes não arranjar tempo para treinar por exemplo para esta última competição que fui toda a gente todos os concorrentes que eu tinha quase nenhum deles trabalha ou seja tem quase 24 horas por dia que estão ali colados a jogar a treinar testam tudo e mais alguma coisa eu não eu tenho um trabalho pá, acordo agora acordo às 8h50 deixo fica aqui em frente ao computador até às 6h 7h 8h pá às vezes fica até muito tarde e nessa semana foi uma semana que eu tinha projetos para apresentar tinha imensa cena para fazer ou seja o Gran Turismo é muito fixe e é um mundo que eu gosto mesmo muito só que não é isso que vai fazer o meu futuro ou seja é importante nós também conseguirmos ver estes dois pesos esta balança tipo faz com que eu embora goste muito de passar ali tempo também sei que tenho é que me focar no meu futuro profissional porque é isso que eu vou ser daqui a uns anos claro o Luís o Luís hoje mete o dedo em todas as feridas ele comenta com o maior defeito do Carlos de que ele não ganhou lembra o Carlos que ele não ganhou não é o futuro não é o futuro dele a salvagem o Luís salvagem esta pergunta foi legítima e não houve mal nenhum o bad cop isso foi para vermelho Luís não sabes qual é a parte do tipo faz box e vais lá estar 10 segundos antes de esta pergunta acabou por enaltecer ainda mais o Carlos que é portanto ele é um bom português que infelizmente tem que dividir a sua vida de 30 maneiras para ter várias carreiras e que depois mesmo assim tem grandes resultados apesar da sua vida apesar de trabalhar Luís porque porque às vezes não é a quantidade de tempo que tu treinas é a qualidade do tempo que tu passas lá se tu apanham isso num póster se tu tiveres merchandise do Carlos Salazar já aproveitem já o código Salazar10 para terem as shirts não mas mas a verdade mas a verdade é essa porque podes não ter muito tempo para treinar e muitas vezes não tens mas se tu te focares exatamente naquilo que precisas de fazer e tiveres 100% concentrado naquilo sabes que tens duas horas para aquilo ou seja tu vais lá estar duas horas de fones só tu a Playstation o volante e a TV e mais nada acabou portanto tu focas naquilo que precisas e acho que a aprendizagem nesses momentos é muito maior do que se por exemplo passares 6 horas seguidas o que é que te acontece se tu passares 6 horas seguidas ali a jogar tu começas a cansar o teu cérebro começa a não estar tão atento a certas coisas tipo começas a distrair-te com o ponto de travagem depois tentas acelerar a saída das curvas mais cedo e derrapas e gastas mais pneu ou espetas contra um muro pá whatever percebes mas tipo lá está é mais sobre qualidade do tempo do que quantidade Estás-nos então a querer dizer que tu ainda não desbloqueaste todos os carros do Gran Turismo Claro Sim o Gran Turismo que é conhecido por demorar tem muitos carros aliás o Gran Turismo 6 só para vocês terem uma noção acho que tinha 1200 carros Ai que bai Jesus 1200 carros tipo o pesadelo licenças que isso deve ser tipo é é tipo aquilo acho que era cerca de 200 carros 130 carros é que tinham a vista dentro o interior modelado não era? Sim o interior modelado exatamente ok e os restantes era tipo só tinhas 3 vistas que era a vista de fora do carro como se estivesse no ailerão sim a vista do capô e a vista do para-choques eram os modelos Legacy do Gran Turismo de Playstation 3 exatamente Playstation 2 já estou uou vocês quando vão para uma competição sim atenção eu tenho todos os Gran Turismos mas não exclusivamente os tenho nos joguei a todos porque chegou uma altura de de saturação um bocado digamos exatamente contudo mas mas sou grande fã do Gran Turismo e só tenho pena é realmente o jogo que trouxe-se de uma coisa tão imensa e grande que é já também como tu dizes por as caras já estão um bocado saturadas eu tenho o último Gran Turismo que comprei por 10 euros ou foi oferecido uma cena só porque ok mais um já está pronto está feito para completar aquela coleçãozinha a única coisa que fiz foi ir ao Photomode tirar as fotos que eles têm os landscapes de Lisboa e de Beja ou o que é que era e tipo estou todo contente com os meus carros tirar as fotos vocês sabiam que penso que foi o Luís que falou há pouco sobre o Kazunori Yamauchi ou foste tu Filipe foi o Pino foi o Pino foi o Filipe sim o Kazunori Yamauchi em todos os eventos ao vivo que nós vamos e ele vai também claro ele é o o criador do jogo ou seja só tem que lá estar e a verdade é que houve uma uma palavra-chave que tu que tu disseste Filipe foi perfeccionismo e ele é muito perfeccionista é muito perfeccionista e ele é perfeccionista ao ponto de saber falar inglês saber falar bem inglês percebe perfeitamente aquilo que tu dizes mas só fala contigo com o tradutor ao lado porque aquilo que eu acho que é nunca lhe perguntei como é óbvio mas aquilo que eu acho que é que ele tem medo de errar e por isso pede sempre para alguém para falar por ele ele se sente mais confortável a falar em japonês fala em japonês e depois outra pessoa que traduza mas fora isso fora isso e acho que isso não é um ponto negativo lá está tem os afetos positivos línguas radicalmente diferentes sim exatamente mas fora isso é uma pessoa excelente todos os eventos que vamos e ele faz questão de no final fazer uma festa fazer uma festa mesmo de arruamba e a verdade é que ele fica ele bebe tanto ou mais que nós e opá ainda bem que falas nisso eu tenho uma coisa tu não sei se viste e aqui o resto da malta não sei se viste num dos comentários da Polifone Digital eles mostram a adega de vinhos que ele tem ao lado da sala de servidores que é enorme ele montou uma adega de vinhos e eu estive tu estiveste lá muito bom é excelente opá os estúdios dele são são espetaculares gigantescos e tem lá a salinha do do músico do músico que está lá a fazer os riffs de guitarra para o jogo porque no jogo os japoneses têm que ter aqueles riffs de guitarra mesmo elétrica ali e o gajo é exatamente aquilo que eu pensava que era um guitarrista japonês cabelo todo espetado guitarra na mão e cigarro na boca pá é isto mas ele está preso aquelas músicas que estão presas nos anos 80 não é? que o gajo está sempre é isso é isso dos animes mas isto é no estúdio onde o jogo é feito? sim no estúdio onde o jogo é feito aquilo é sim 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 estive lá quando foi quando fomos à competição da da Toyota Supra ok que pronto é curioso que eu fiz uma viagem de 18 horas desde 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 o Porto exato até Tóquio até Narita há mais o tempo tipo de chegar ao aeroporto e ir para o centro de Tóquio para ir lá fazer meia corrida e eu literalmente literalmente comecei uma corrida e na primeira volta mandaram-me logo com os porcos porquê? cara imaginem a minha frustração é isso tipo fazer aquela viagem gigante tipo mandei mandei meio xanax tipo nunca na vida tinha tinha mandado xanax não é? tipo mas eu queria ter a certeza que ia dormir no avião certo? para chegares lá mesmo no ponto e que depois chegava lá exatamente chegava lá mesmo na hora e que conseguia ver Tóquio tipo eu ia chegar lá às 7 da manhã exato e conseguia ver Tóquio ou melhor um bocadinho de Tóquio não é? e depois tipo passar lá a tarde toda e à noite dormir pá e o plano foi perfeito foi fantástico foi meio xanax deu para eu dormir desde o início ao fim da viagem foi fantástico só que depois tipo nós nós tivemos a tal a tal competição fizemos sei lá 10 minutos de treino e sabemos que os finalistas iam ser aqueles eram aqueles 10 ou 16 acho que eram 16 ou todo e eu começo em sexto tipo aquilo eram duas corridas diferentes era a semifinal A B que eram dois grupos diferentes e depois a final e eu estou na semifinal A eu começo em sexto qualifico-me naquele dia para começar em sexto ou seja e só passavam os seis os seis primeiros de cada um qualifico-me em sexto pá na primeira volta já estou em quarto eu estou a fazer uma corridaça do caraças ainda por cima Toyota Supra que eu adoro em Fuji em Fuji que é uma pista também que eu que eu adoro e numa numa chicane tipo e eu travo o pessoal todo trava exceto um anormal do mongar que vem atrás tipo todo lançado tipo kamikaze e espeta-se contra a minha traseira pronto isto na primeira volta e a partir daí arrumou acabou ou seja foi aquela viagem toda aquela viagem toda para isto é que ainda para mais nem sequer foi por tua culpa por isso ainda mais ainda mais irritante ainda mais forrestante porque não há nada que podes fazer completamente ah e o gajo levou um segundo de penalização quando eu perdi para aí seis ou sete Jesus ok pois isso era uma questão que eu tinha aqui é se tu achas que as pessoas conduzem diferente no que toca a esse tipo de coisas ou por não ser real completamente completamente eu tinha aqui mesmo uma pergunta desculpa lá só mesmo para acrescentar a isto que é neste ano vimos a Fórmula 1 temporariamente em formato digital e algumas das atitudes dos jogadores foram tanto quanto polémicas houve um condutor que arranjou um condutor sombra mais experiente na versão digital mas também vimos também malta a lixar os outros jogadores propositadamente eu tenho a impressão que isso não é assim tanto no meio dos profissionais de esporte ou seja com a tua experiência a competir com outros corredores e desportistas como é que é como é que como é que é a tua perspectiva deste assunto opá isso isso de arranjares outra pessoa para competir por ti não vês é muito difícil fazer acontecer em esporte é super difícil super difícil e a verdade é que tu em pista também te consegues aperceber se aquela pessoa que está ali naquele carro é realmente o italiano que tu conheces das finais todas com quem tu já foste sabes perfeitamente que ele é agressivo sabes perfeitamente que a meio a meio daquela corrida de duas voltas tipo na volta 6 e ele ele começa tipo a ser mais desleixado e isso tudo ou seja consegues compreender ali padrões nas pessoas e no tipo de jogador mas acontece muito acontece muito essa cena de pessoal tentar ser um bocadinho mesquinho em pista ou seja se sabes que o jogo vai penalizar alguém porque tipo numa curva tu tentas passar por dentro estás a ver tu és este carro tentas passar por dentro e se tu tocares aqui neste gajo ou se ele tocar em ti aliás se ele tocar em ti ele ganha penalização ou seja tu já te metes por dentro porque assim o gajo apanha uma penalização de 2 ou 3 segundos e fica para trás e tu nunca mais tens problemas com isso portanto às vezes acontece isto é tipo uma telenovela mexicana pois quer dizer tu consegues descrever a personalidade dos jogadores só baseando na experiência e na interação com eles e consegues ter todos estes elementos de mais agressividade e truques e o craço etc portanto é natural que num grupo tão pequeno de pessoas que ainda por mais são competitivas é inevitável a novela presumo eu completamente como completamente sabes que por exemplo há um piloto que é o Cody Latkovski que é um australiano uma vez uma vez no Mónaco nós tivemos uma semifinal também qualquer lá no Mónaco presencial e ele tipo eu acho que alguém me tocou e eu eu tipo toquei no carro dele e ele saiu de pista mas tipo foi porque alguém me tocou ou seja e ele acaba a corrida tipo levanta-se olha para mim tipo a suar e faz-me assim e eu é só um jogo calma não é preciso essa reação toda lá foi a tensão para o sentir atento e ele ameaçou-me ele ameaçou-me mesmo de me cortar o pescoço também também acho que não ia assim tão longe mas pois essas coisinhas perdem-se um bocado com o pessoal a competir em casa eu acho que eu acho que e já agora a perceção que tu tens do jogo em termos de tempo passado versus o tempo real passado é mais é menos tipo presumo que estás quadralina ali estás a visão em túnel estás super focado o tempo deve passar a voar quer dizer as 12 voltas na tua perceção devem ser tipo quase 20 segundos eu não estou a exagerar ok mas deve ser super rápido não mas é mas é mas é tu estás tão focado naquilo que até o barulho todo da plateia atrás tipo nada disso te incomoda no Japão no Japão por acaso foi o sítio onde a plateia era mais transparecia exatamente aquilo que queria dizer ou seja por exemplo quando quando vias alguém a ultrapassar numa curva ou a travar mais tarde e a pôr o carro de lado e eles são uó aquele típico aquele típico japonês ca ca tipo aqueles 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 nada disso te incomoda e sim eles são super expressivos mas mas é nada disso te incomoda porque tu estás focado tu queres é ganhar tu queres é com aquela adrenalina toda mas mas é é uma sensação muito fixe é uma sensação muito fixe então diz-nos lá o que é que recomendarias a alguém que tem todos os GTs e que e que podia perfeitamente ser um profissional de grande turismo mas mas que fica em casa a fazer videojogos o que é que tu recomendarias a essa pessoa estou a falar do Filipe já agora atenção é exatamente isso que eu ia dizer desculpa lá eu tenho aqui uma coisa para dizer que eu em 1997 no meu tempo antes de teres nascido no Nestlé Sega Rally Championship que foi um campeonato organizado pela Nestlé e pela Sega com a Sega Saturn e que teve a final eu cheguei à final e a final foi feita num anfiteatro que ficava no Jardim Zoológico ainda o Nash Quick ainda o Nestlé tinha o Nash Quick com um canguru ao caraço em 1997 em 1997 fiquei em quarto ou quinto já não me lembro eu fiquei muito muito mal organizado porque a final era o Sega Rally para o jogo da altura que era tinha muitas poucas nuances ou seja quando fazias o jogo perfeito era quase que a diferença de tempos era quase não existente porque era possível fazer quase o jogo perfeito mas existia um problema que eles decidiram fazer a final só dava para jogar um contra um dois carros ao mesmo tempo e então as finais eram por grupos de dois mas quem partia já no momento era do lado esquerdo ou do lado direito apanhava a curva por dentro e depois acabou e houve muita gente a reclamar pais porque eram pais que estavam a levar os miúdos muitos poucos adultos muita gente a reclamar mas são as regras e ganhou um adulto que foi uma cena muito estranha uma pessoa muito mais velha no meio de montes de crianças ganhou uma viagem à Euro Disney o primeiro lugar o que eu ganhei o primeiro prémio era uma viagem à Euro Disney não era um adulto com os joelhos no chão e uns sapatos por baixo dos joelhos e assim um chapéu de criança mas pronto só para dizer que eu ganhei uma mala da Nestlé com chocolates lá dentro e com e com alguns e com qualquer coisa ainda tens ainda tens não aquela mala ainda foi usada bastante como mala de ginásio e depois é o curso normal da vida é o curso para os desfechos aos pecados ao longo do tempo e depois foi para o Lucio e aquelas cenas que recuerdo que recuerdo fantástico Carlos nós temos que dar por quase terminada aqui a nossa entrevistazinha ok já passámos aqui um bocadinho o nosso tempo até porque pá são histórias demasiado difíceis na verdade acho que não conseguia estar aqui a tentar exprimir mais das tuas experiências conseguias conseguias por curiosidade nós perguntamos sempre no fim para além ok já falaste de FIFA e PES jogas outras coisas tens jogado outras coisas para além de Gran Turismo só na teoria CS CS Counter Strike ok clássico aliás eu comecei a jogar Gran Turismo e depois houve uma altura em que eu parei de jogar Gran Turismo e só jogava CS isto foi para Ikea desde o sei lá desde o quinto ano ou sexto ano até ao estavas na idade certa até o segundo ano é isso é isso CS.6 e CS Source tu ainda por cima CS Counter Strike para quem não sabe e ainda por cima Carlos Salazar CS Carlos Salazar exatamente aliás na escola havia muita gente que me chamava CS exatamente por causa disso porque eu jogava bem e para além disso era o Carlos Salazar e eras muito podeste devias mudar o teu nome devias mudar o teu nome devias mudar o teu nome para Gonçalo Trufas GTA Gonçalo sei lá não sei o nome Gonçalo Gonçalo que o melhor conseguiste teu Tónio teu Tónio bom com esta piada péssima Carlos obrigado foi bem fiz obrigado desculpa desculpa Luís desculpa Luís uma cena muito importante onde é que a gente pode quando é que é o teu próximo campeonato opa vai ser acho que vai ser transmitido dia 19 de dezembro eu já fiz só que ainda não posso dizer como é que correu por acaso foi a foi a Super Cup e desta vez também teve que ser em casa infelizmente porque senão era outra viagem ao Japão mas vai ser piscai duas vezes os olhos se ganhaste queimadeira como é que a Malta faz stalking já agora como é que podemos fazer stalking a ti como é que te seguimos nas redes sociais e fins e o caraças ora bem pessoal tens Facebook tens o Insta tens o Tinder não o Tinder não tens estou a brincar e depois e no Insta também mete algumas coisas profissionais pronto relacionadas com o grande turismo e depois também tem no Twitter e criei também durante a quarentena um Twitch para fazer algumas streamings portanto e tens alguma gamertage assim ou é só o Carlos Salazar depois vocês deixam uns links aí embaixo Luís 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 dá aí joinha dá aí joinha aí em cima like e subscribe links no vídeo de Youtube se quiserem seguir o Carlos é isso é isso é isso fixe ok essa competição da Supra ainda há de haver mais este ano este ano já não já não há mais agora só desculpa Carlos eu não percebo muito bem onde é que vai ser transmitido dia 16 foi isso que tu disseste 19 não vai ser no dia 19 vai ser no dia 19 se não me engano mas depois eu confirmo convosco e vai ser no canal do Youtube do grande turismo ok no canal oficial vou ver vou estar lá atento obrigado Carlos muito obrigado foi bem fixe obrigado Carlos obrigado Carlos boa sorte com as próximas competições e e vemos por aí e até uma próxima é isso salve muito obrigado a todos usem cinto muito obrigado não conduzem e bebam ao mesmo tempo exatamente não bebam e conduzem ao mesmo tempo é exatamente isso pessoal muito obrigado a todos e continuação de uma ótima semana e protejam-se exato sim vá obrigado tchau Carlos tchau usem máscara pessoal usem máscara tchauzinho tchau ah já saiu ok é direto não precisamos de editar porque o Carlos saiu do nosso mas estás a comentar isso? não não faz mal não faz mal espero que ele esporte bem aquele ficheiro de áudio ahm bom é fixe muito fixe o Carlos obrigado Pina bom trabalho de produção sempre a arranjar grandes convidados para o nosso podcast sempre a produzir onde é que estaria onde é que estaria este podcast sem a produção do Pina provavelmente com com mais 100 ou 200 utilizadores ainda estava ainda estava no quarto do Luís Alguer no quarto soado eu e o Rui a dizer-me para o Luís bom Fogo nós temos um backlog de comentários que nunca mais acaba mas vamos deixar para depois porque isto já vai longe este episódio o que é que se passa? coitados estamos a acumular com comentários é pá estes episódios vai haver um dia é que já nem vai fazer sentido eles comentam estás a ler um comentário tipo desculpa lá eu vou só ler um comentário mas o convite já acabou já não há convite porque é que eles estão aqui a comentar sobre o convite? Diogo os comentários fazem sentido porque por exemplo um dos comentários de há um dois episódios atrás é o Felipe a dizer a perguntar cereal com leite é sopa? por isso olá eu não vi este comentário cereal com leite é sopa? e eu respondi que sim é é sopa para vocês é uma sopa? é claro que é uma sopa na wikipédia está mesmo definido o que é que é e é uma sopa a wikipédia essa fonte supera não não mas existe 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 um debate todo um debate bastante bastante explorado já e cereal no leite é sopa isto de repente há aqui duas duas discussões que eu quero trazer para cima da mesa mas a cena é tipo se eu disser a alguém então o que é que comi estou ao almoço? ah eu comi sopa não não a cena é essa antes de comeres o teu bitoque tu comes uma sopinha de cereal é exato podes comer são nutrientes são vitaminas podes comer a tua alimentação eu não estou aqui para julgá-la claro pode ser pode tecnicamente ser sopa mas a linguagem portuguesa é não permite que a gente diga sopa para estarmos a comer cereais porque senão isto não dá ninguém se entende eu vou começar uma sopa tem que ser quente uma sopa tem que ser quente e tem legumes ah desculpa nunca comes cereais com leite quente foi isso? ok pode ser vamos quebrar vamos quebrar aqui eu e Diogo vamos quebrar já e sempre que alguém nos perguntar como é que é comer ao pequeno almoço dizermos sopa e começamos a quebrar já aqui o estigma todo que sopa ok estamos a que tipo de sopa tinha batata? não, não tinha 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 crunch tinha Cheerios tinha crunch tinha um crunch uma sozinha de crunch com batatinha a não ser que atires um brócolis lá para dentro do cereal eu não aceito eu também não classifico isso como sopa peço desculpa pode tecnicamente ser mas não não tem o meu apoio ok Filipe Martins isto polarizou o podcast tem metade temas polémicos o convidado vai simular e se isto cai logo para a comida novamente por acaso estamos a uma pergunta sobre a comida que a gente vai à vida todos outra discussão que eu agora quero trazer para cima da mesa é essa do Rui dizer gozar troçar com ousadia sobre wikipédia ah não ok eu estava só a brincar não é só sobre ti porque acho que hoje estava a pensar no wikipédia é bem curioso teres dito isso não wikipédia é incrível atenção é nós crescemos e há ali uma pronto para o pino não faz muito sentido sei lá porque ele tem 72 anos eu não cresci o universo foi criado e eu já cá estava o universo é que cresceu a tua volta no sétimo dia a pina apareceu houve uma fase há uma fase aí da nossa vida em que professores e pá nem que seja na universidade wikipédia tem uma imagem negra não é não mas eu concordo porque é assim é nojento não mas é assim se tu metes a fonte calma deixa-me acabar mas está salvagem o Luís salvagem no outro dia vi é isto o podcast é sério e acho que ou no site até era um artigo qualquer sobre sobre essa mentira de que o wikipédia é uma cena horrível horrorosa e uma fonte sem sem dignidade e sem credibilidade e na verdade o wikipédia quando tu vais ver os artigos são bastante fixe e paixão e curados sem dúvida a questão aqui é tipo o wikipédia é tipo um milagre quase é tipo é como bibliotecas é tipo como é que isto é legal se quer é tipo mas a questão não é em relação ao uso para o uso académico do wikipédia eu percebo perfeitamente esse lado porque é assim qualquer bom artigo do wikipédia tem as fontes em baixo refere o que é que está escrito aonde é que é e tem os links para as fontes corretas tu deves usar as fontes corretas não deves usar o wikipédia porque no fundo claro aqui entra a parte desconfiada do wikipédia é por isso que também usei como piada obviamente que é tu efetivamente podes sugerir edições e depende do artigo e quem é que está associado essas sugestões podem aparecer imediatamente até serem corrigidas por outro editor que apareça que está mais dentro do assunto etc mas a parte do académico e naquela obviamente que tu fazes um trabalho e baseaste tudo no wikipédia é mau ou potencialmente mau mas é mais a imagem negra a imagem negativa que o wikipédia eu não acho que o wikipédia tenha uma imagem negra tem um bocado eu não nunca senti isso não tem não tem eu não acho que tenha talvez já esteja um bocado desconstruída mas eu sinto que o wikipédia não merece acho que é uma piada foi por isso que eu também disse mas acho que quando eu quero saber alguma coisa eu procuro no twitter ah exato é essa outra fonte feedigna exato procuro hashtag tipo hashtag sopa hashtag sopa isso aparece seriais é pessoal como sempre quando temos convidados não vamos poder falar muito sobre os jogos que temos jogado mas este sai-se para a semana se não houver mais convidados podemos falar sobre os nossos jogos eu quero só dizer que tenho estado a jogar um jogo que é o Traffics não sei se já ouviram falar nunca ouvi falar não sei e que está envolvido numa das maiores polémicas dos videojogos de 2020 que é um podcast ter feito um passatempo para se ganhar uma cópia do Traffics duas na verdade porque eu ofereci a mim dois e não haver uma única participação isto é um escândalo eu tenho uma teoria um jogo oferecido para Nintendo Switch posso dizer a minha teoria podes dizer a tua teoria é porque o Diogo nunca nos avisa quando vai fazer passatempos e nós não temos tempo sequer de dizer no início do episódio não vai haver passatempos nem sequer estamos preparados é ah afinal vou oferecer tipo exatamente no momento em que o Luís está a dizer pronto acabou o episódio e o Diogo ah pera pera afinal sopa e pronto é que as pessoas não estavam a ouvir aquela conclusão não estavam a ouvir acho que ninguém sabe que houve um passatempo saltaram o capítulo estás a ver tipo para lá este capítulo foi-se aborrecido pum mas iam saltaram portanto nós vamos estender afinal o prazo de validade deste passatempo não é o dia de hoje é daqui a uma semana tem mais uma semana para haver participações agora se ninguém participar quer dizer já toda a gente sabe que há passatempo se ninguém participar é porque está aqui mesmo um problema qualquer é um jogo é um jogo mas como diz-me lá mas jogaste o jogo conta-me o que é jogar eu já posso dar o meu carimbo de o meu selo de qualidade pá ainda por cima sou eu não é sou eu que estou a dizer isto portanto isto vale o bué mas não é um bom jogo 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 eu também gosto muito não se esqueçam outra coisa para participarem têm que contar a vossa uma história que tiveram no trânsito mas não contem não contem uma história terrível contem alguma coisa fixe coisa fixe divertida qualquer coisa exato quando o tio estava a chover e as janelas eu estou a oferecer a minha também e o tio largou um track dentro do carro e estava frio e chuva e não podia abrir os vidros sei lá histórias assim engraçadas bom Pines o primeiro participante pode ficar com uma cópia ah obrigado atenção outra coisa fora brincadeiras até à próxima semana é até terça-feira e dia 15 porque nós gravamos às terças-feiras não conseguimos ler respostas do futuro por isso não é possível já tentámos mas não funciona não, não dá pá e com tantas participações às vezes é um bocado complicado sim, milhares milhares é fixe sabe bem o fluxo e há ali níveis em que tu entras mesmo num fluxo pode afix de ok, isto está-me a correr perfeitamente está-me a correr incrivelmente sou um rei sou um boss e depois alguém choca e para a parede mas há mesmo ali um flow é fixe por acaso estou a curtir mesmo muito e estou sempre constantemente estou um bocadinho sempre um bocadinho preocupado que chego ao fim dos níveis muito rapidamente porque eu vejo a lista dos níveis não sei quanto tempo é que aquilo me vai chegar mas na verdade já joguei bastante e ainda devo a tipo a meio portanto na verdade não sei se é assim um problema tão grande porque há aquilo há um crescente dificuldade há níveis que que dão ali umas dores de cabeça eu gosto gosto que o último nível seja Lisboa acho que é acho que é muito fixe estou curioso para saber devem ser todos uns broncos do Caraças e com desembuada mal estou sempre a buzinar sempre a buzinar mesmo que esteja sinal verde eles estão a buzinar e se eu conheço bem Lisboa nunca dá para virar à esquerda quando tem que virar à esquerda tens que virar três vezes à direita tens para a esquerda deixas um quadrado à tua volta e a malta para no semáforo em cima da passadeira e depois já não consegue ver quando é que está a ver e há tipo 30 rotundas numa cidade com 2 km de largura sim Lisboa só tem 2 km bom ainda bem que gostaste do jogo fico contente que gostas de gostar do jogo sim está a correr ok o desenvolvimento como é que isso está estão na reta final do do trafix sim já está feito está tudo feito tivemos a trabalhar num patch que vai acrescentar algumas funcionalidades ou seja não é um patch para resolver bugs também resolve alguns bugs mas pronto isso não importa mas acrescenta mais umas funcionalidades no jogo que acho que vão ficar fixos portanto ok ok não sei se vocês querem dizer uma menção ao rosa para algum jogo mas não eu estou a acumular jogos para falar então para a semana que vem porque eu ainda estou com os mesmos da semana passada incluindo o trafix por isso fica os meus ficam para a semana que vem sim é eu também estou a acumular alguns jogos mas quer dizer peguei no do witness outra vez agora vou acabar finalmente é isso deixei de que 99% do jogo portanto agora é mas ainda é aquele challenge do tempo é aquele challenge desisti não vou fazê-lo vou acabar o jogo e pronto está feito pronto é justo é justo eu acabei e voltei a tentar isso mas é eu tive uma vontade bastante grande de jogar o Arkham City coisa ok o Arkham Knight ou Arkham City Arkham Knight Arkham Knight tu nunca tinhas jogado o último nunca joguei o último pensei que não quero comprar jogos novos estou a tentar poupar dinheiro tens o passe caraças eles até ofereceram isso na PS Plus exatamente pensei assim vou ver o backlog de PS Plus eu lembro deste jogo que teres saído eu devo ter que descarregar todos os jogos da PS Plus desde sempre já tenho o PS Plus há mil anos e nesse mês eu esqueci-me de descarregar os jogos não ficaste com o jogo não tenho esse jogo caraças sou mesmo estúpido isso é não sei o que aconteceu em setembro mas quando tiveres eventualmente Playstation 5 eu não sei se é exclusivo da Playstation 5 mas está na PS Collection portanto eventualmente terás acesso a ele é possível portanto há algores lá para metade de 2021 deves ter isso sim sim by the way como é que está a tua Playstation 5 está excelente se for do tamanho do comando já está ótimo já tem sim sim eu e o Rui houve um anúncio aí a meio da semana passada que a Vort tinha que ter novas unidades ah pois foi e eu o Rui e o meu irmão estivemos online à meia-noite que eles tinham dito à meia-noite e um vai haver mais consoles absolutamente nada meia-noite e um desta vez se calhar desta vez ok estou online e vou lá clicar a ver se consigo pá estávamos todos online pá e 5 minutos para a meia-noite uma coisa qualquer e começou o refresh querendo o botão de refresh pá e aquilo começou meia-noite e um meia-noite e dois meia-noite e três meia-noite e dez meia-noite e vinte nada e o pessoal na neta passar-se todo da cabeça no Twitter era só comentário a me mandar e vir eu entretanto disse ao Rui olha vou para a caminha chozinho isto é ridículo e pelo que me conta o meu irmão à uma da manhã foi quando eles puseram online finalmente as consoles elas no site só que acho que foram tipo 4 minutos eles anunciam uma cena para a meia-noite e um e lançam à uma da manhã qual é a lógica eu acho que eu não sei alguma coisa correu mal alguma cena correu mal mas um foco como não tipo é uma loja online cara vocês quão difícil é para um produto numa loja online o back office da Vortans está nos Açores estão com uma hora eu não sei será que alguém se apercebeu que não tinha feito a horas e depois pensou ok vou fazer isto visto que eu não posso anunciar vou fazer isto tipo à uma por ser uma hora certa novamente eu não sei eu não sei o que é que se passou se sei que seja como for é tipo a fome por esta merda é tão grande que 4 minutos é tipo eu nem sequer ou seja eu estava a tentar introduzir os dados do meu cartão previamente que era para tipo era para carregar no botão tipo o mais rápido possível ia tipo avançar até ao fim e a Vortan pelo que eu percebi não me permite isso não me permite teres um cartão guardado ou então já tinhas antes não sei eu não percebi então eu nem sequer ia ter tempo de tipo adicionar as cenas até aquilo me desaparecer da caixa mesmo que aparecesse é tipo absurdo saco de caraças é pá isto é pá pronto é mais vale é perceber que vai ser mesmo só em janeiro e é vale a pena é vamos passar às notícias meus amigos há uma primeira notícia que eu queria falar que nem é uma notícia sequer mas é que saiu ou está mesmo quase a sair o Cyberpunk 2077 acho que já saiu no dia deste episódio no dia deste episódio e pá e tem sido no mínimo interessante ver as reações é só isso sim porque o jogo está a ser bastante criticado teve bastante boas notas na verdade por todo lado mas depois teve um 7 e teve uns assim sim mas como se um 7 fosse mau é tipo pá man vai lá o pessoal não pode não pode tem que parar com esta merda tipo um 7 não é mau é tipo não lhe deram 3 é tipo mas pelo que eu percebo e pelas conversas que eu tenho ouvido é que é um jogo que se sente muito como não estando não estar preparado a 100% tem muitos bugs muitas game breaking bugs muitos problemas eu acho que isso não é o mais importante tu não estás a falar sim claro que não o mais importante é a notícia que saiu do IGN português que diz assim CD Projekt Red parece ter uma obsessão por dildos isso é a notícia mais importante ok acho que há uma missão cheia de dildos é o título do artigo uau tu também já vi isso mas o Rui apontou-nos para um tweet que era incrível que era mesmo sobre este fenómeno incrível é mesmo frustrante pensar esse tweet dá-me um comichão porque bom não tanto resumir o que é que o tweet é porque era um mimo mas era sobre esta cena de os os gamers os jogadores desta vida querem mesmo estão sempre a criticar as gamespots eles querem é ser negro muita gente quer validação à coisa que já gosta sim mas calma há sempre esta acusação constante de chegaste foram comprados estão a dar boa nota a este jogo porque são os vendidos ou porque etc 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 quando de repente há um destes sites grandes que dá uma nota mais mediana mais um set que mesmo assim é bom a um jogo de repente esse site é um otário de merda são todos burros a reviewer não tem direito a fazer review do do jogo porque gosta de pokémon e de sims e portanto afinal são burros porque deram uma nota justa então qual é a opinião do público o que é que eles querem eu acho que chegámos a um ponto em que muitas pessoas infelizmente há de ser um grupo muito vocal mas as pessoas que não só querem validação àquilo que já gostam como não querem não estão dispostos a ouvir críticas a coisas que tiveram tem a ver com este ciclo de hype quer dizer o jogo foi anunciado há sete anos atrás e o ciclo de hype é tão grande para videojogos que fazem questão que tu em cada vez que um trailer sai não sei o que é tipo pre-order now é tipo pá constantemente o jogo não pode ser mau é impossível o jogo ser mau ou impossível ser uma desilusão a questão é que independentemente disso e a CD Projekt Red é um ótimo estúdio mas já o Witcher 3 que foi um jogo que revolucionou em muito os RPG de mundo aberto também não saiu perfeito longe disso e não sei estas cenas acontecem mesmo que não seja uma coisa técnica a opinião de uma pessoa é sempre válida a questão é que as pessoas não estão dispostas a ler ou ouvir a opinião das pessoas especificamente querem é tipo ah ok é um 10 ótimo excelente ainda por cima sobre um jogo que as pessoas não jogaram que não jogaram exato as pessoas não sabem os reviewers vão-te saber muito melhor do que tu se o jogo está bom ou não sim e lá está e mesmo que existam problemas com o jogo podem nem ser mecânicos podem ser de um ponto de vista narrativo artístico quer que seja que não cola com certas pessoas super legítimo porque não é pá assim depois há essa dissonância entre os gamers quererem que videojogos sejam considerados arte mas depois quando são analisados de facto de uma forma mais profunda não só automaticamente como em termos políticos como narrativos etc como uma verdadeira obra de arte passam-se da cabeça porque estão a analisar demasiado e é só um videojogo e entretenimento é completamente incoerente não há forma de ganhar não passa-me com esta merda não há porque vai sempre ser vocal quem está ao pôr-se e até lá está até podemos ir ao ponto em que o quão ridículo é todo este discurso toda esta conversa que tem sido dos últimos dias à volta da GameSpot pode ter dado um set é tipo e então qual era o problema é tipo pá é uma cena é uma cena surreal é tipo eu diria aquilo que já li em muitos lados que é eu não estava a pensar a comprar agora estava a pensar a comprar a versão de Playstation 5 é pá porque eu tenho tantos jogos para jogar que embora eu queira muito experimentar o jogo prefiro esperar e por um lado eu estive quase quase ah estiveste lá quase ok estive mesmo quase esta gente toda estão a jogar a versão beta e quando chegar a mim no ano que vem vai ser a versão final sem bugs eu estou no mesmo campo que tu eu estou mesmo assim curioso com este jogo mas já ouvi pessoas de confiança com o pessoal de Giant Bomb etc a falar que aquilo está mesmo pouco cozido não é é tipo ainda está precisa de mais de um tempinho talvez tivessem que fazer um delay eu sei que mais um e parece mesmo um jogo de Playstation 5 vamos esperar para ter mais pets aquilo nunca me pareceu um jogo que fosse bom para PS4 e há boé essa cena que se anda a falar há boé que ainda ninguém que eu saiba pelo menos até agora falou sobre as versões de consola está toda a gente a jogar Playstation se não há um embarco qualquer nos jogos de consola o que é mesmo cheirar o esturro porque parece todas as reviews foram todas PC? sim ok eu não sabia disso ok e então que engraçado pode não ser pode não ser nada só que a verdade é que o Witcher 3 corria mal na PS4 pois quer dizer não também é verdade que os vídeos que estão a ser usados são vídeos submetidos pela CD Projekt Red e eles não podem gravar os deles isso não sei ou não é bem assim não sei não sei mas também não me surpreenderia mas pronto é a cena do jogo punk com Bada Regres jogo menos punk possível é sempre e também tu achas muito interessante que é este jogo que estava mesmo a um nível de hype que muito de uma maneira que poucos outros jogos estão que é há uns tempos atrás quando houve uma altura não sei há dois anos ou uma cena assim em que o pessoal sementou uma Delme nem a três os jornalistas americanos e eles estavam todos malucos com isto e os trailers e todo o hype de maneira como se estava a falar daquele jogo parecia uma cena de outro mundo parecia e depois sai e não é uma cena de outro mundo é um jogo é um RPG tipo ok há a ter coisas fixas mas que não se fazem milagres tipo os jogos depois caem na realidade isto é um jogo há de ser incrivelmente detalhado e há de ser super bom eu não tenho grandes dúvidas disso pá lá está é para toda a gente que tipo quer que o jogo seja bom mas não quer uma cena do outro mundo uma revolução não é não é a segunda vinda de Cristo não é a primeira mas é apenas um videojogo e é ok isso é ok tipo não há problema é é pá lá está eu só espero é que para toda a gente que quer que aquilo seja um excelente jogo espero que seja espero que acho que sim why not mas pá mas se querem mesmo tipo até mesmo entre grupos de amigos entre o queira que seja é tipo pá permitam que as pessoas tenham opiniões diferentes porque é normal é mesmo assim é tipo é mano quantas vezes é tipo eu não eu não é uma cena que eu só encontro com videojogos é tipo se eu vou ao cinema com amigos ou falo com pessoas sobre cinema pá me trazem os filmes que eu mais adoro é pá eu também vou te fazer o mesmo para os outros é porque não é tipo é uma conversa é mesmo assim é tipo há coisas que funcionam há coisas que não funcionam pessoalmente tecnicamente nem interessa é tipo falem sobre as cenas discutam critiquem à vontade mas em videojogos parece que sim possível é tipo videojogos em Star Wars é tipo não se pode ter opinião e pá pronto não sei irrita-me um bocado bom vamos passar para coisas mais alegres sim Stadia lembram-se deste serviço da Google desculpa sim pelos vistos eu confesso que isto é uma notícia que eu vi e pus logo no documento porque tipo parece-me que temos que falar sobre isso que é vai chegar ou já chegou a Portugal pelos vistos é tipo o facto de ninguém saber é muito bom ainda estou a tentar perceber bem em que estado aqui isto está mas pelos vistos já vai chegar cá a hipótese de termos este comandinho e de jogar jogos pagar 60 jogos a 100 euros por um jogo que não é nosso e pode desaparecer a qualquer segundo não sei se vocês têm informações mais concretas a única cena que eu vi foi alguém a partilhar hoje no Twitter que que se podia jogar gratuitamente o Bomberman online uma versão qualquer que fizeram só que eu fiquei lá está como foi muito próximo agora de gravar eu nem sequer consegui experimentar se era uma coisa que tipo é uma beta que está a acontecer se só alguns jogos estão disponíveis se são só os gratuitos eu não percebi até porque eu sempre tive a ideia lá está da Stadia ser uma coisa que tu tens de ter o comando tens de ter a outra cena qual queres não precisas ter o comando acho que podes ter um comando bluetooth também acho que para os primeiros tinha que ser porque ainda não tinham posto eu não sei sei que a coisa está assim meio esquisita não sigam este podcast para saber notícias sobre a Stadia esta notícia infelizmente para mim é demasiado fresca eu não tive tempo de olhar em detalhe mas pelo visto isto está eu não posso dizer que não é no futuro é já está já está disponível aí uma data de plataformas é verem se já conseguem aceder ao Stadia e há um serviço pelo visto 999 em que tens um catálogo de jogos gratuitos 999 continua a ser 999 não é gratuito o problema é o catálogo que eles oferecem sim mas eu estou curioso para ver como é que isto tudo funciona portanto ainda bem que já chegou mesmo que seja de uma forma tão confusa como foi sim mas é Stadia.google.com e está lá está lá a cena dos 999 está lá a cena de registar potencialmente já está disponível é bem estávamos a falar há bocado de Cyberpunk já devia ter mencionado esta eu também achei estranho mas achei estranho não ter mencionado isso esqueci-me podias ter dito pelos vistos alguém sofreu um ataque epiléptico a jogar o jogo e isso já causou alguma epilética e estão então uma uma reviewer Game Informer experimentou o jogo da Game Informer exatamente experimentou o jogo e teve sofreu um ataque epilético em particular com uma cena em que a personagem está a colocar um headset e depois há uns efeitos de luzes brancos e vermelhos se não estão em erro que são muito similares aparentemente a um equipamento médico para testar se pacientes realmente têm epilepsia ou não e até levanta a questão se eles se inspiraram nesses equipamentos ou não mas de qualquer das formas o jogo arranca sem nenhum aviso de epilepsia pelo menos na versão de review ok esse é o primeiro ponto a Cid Prod's Red falou sobre isso mas a resposta honestamente foi um bocado podre não interessa qual é a resposta é irresponsável da parte deles é porque eles dizem que tipo ah ok nós temos que fazer o melhor trabalho e vamos trabalhar para informar melhor porque sabemos que muitos jogadores não leem o Iula e eu estou a pensar nenhum nenhum historicamente está aprovado nenhum jogador alguma vez leu aquilo é tipo não é possível é esse tipo de resposta é uma resposta que alguém do departamento legal decidiu sem dúvida é tipo temos que pôr isto aqui para dizer que tipo não não nós estávamos defendidos legalmente e isso ainda torna a coisa mais confusa porque é tipo ok nós sabemos que isto é um problema mas vamos só proteger legalmente a Iula é bastante standardizada já por esta altura tipo é um documento gigante com uma ata de coisas para defender de tudo e mais alguma coisa mas acho muito estranho absolutamente estranho que primeiro não haja um aviso de epilepsia quando tantos jogos é uma prática que existe há 30 anos que se faz isso e num jogo onde claramente é visualmente incomodativo mesmo para quem não tem epilepsia não ter alguma coisa desse chano quer dizer eu percebo eles estão há não sei quantos anos a jogar aquilo e a ver aquilo se calhar para eles já é normal mas para todos os efeitos parece mas é isso que eu estava a dizer é que esse aviso está no Iula ou seja o que significa que alguém teve que dizer ok temos que pôr um aviso não o que eu estou a dizer é que as Iulas já estão feitas a Iula há de ser super parecida com o de jogo anterior e o de jogo anterior e são advogados que fazem as Iula mas acho que aparentemente referia em relação a cenas hipiléticas a cena é essa é que eu acho que referia esse tipo de essa cena em particular e opá não sei já tantos jogos fizeram é tipo no início da missão antes de aceitar a missão tem um aviso eu acho que temos que conseguir exemplos como o Last of Us o Last of Us parte 2 o Triple 8 tem que servir de exemplo para o resto do mercado eles têm a responsabilidade de definir a trend como o Last of Us parte 2 está a fazer em que deve haver mais cuidado para mais jogadores com dificuldades ou com terem acesso a opções de acessibilidade faz sentido tem que começar em algum lado e tem que começar naqueles que têm mais dinheiro sem dúvida aquilo que o Last of Us fez não existe igual nem sequer próximo mas se alguém pode fazer mas existe o oposto ou seja o oposto é o Cyberpunk 2077 que é do tipo ora bem vamos tornar um jogo que gera problemas para pessoas que têm dificuldades e não avisar isso é grave é grave e o jogo nem sequer saiu ainda e vai sair sem qualquer aviso além de uma cena no Twitter mas pronto quer dizer eles vão fazer um patch tem que fazer um patch não acredito vão fazer mas não sabem se conseguem implementar isso a tempo o jogo sai na altura da gravação daqui a dois dias portanto certo mas existe a possibilidade de acelerar uma aprovação tendo em conta a gravidade do da situação mas sim eu percebo o que quer dizer podem não conseguir é complicado eu compreendo é só o que estás me a dizer sim vamos ver tenho esperança que pelo menos alguma solução intermédia seja tomada até lá quer dizer pelo menos que saiba ou que se avise tanto que possível de que isto é um problema porque pode haver muita gente que comprou o jogo que pode ter pela apesia sabendo ou não sabendo independentemente e de repente ter uma situação chata não é uma coisa para se brincar um ataque epilético é uma coisa bastante grave especialmente dependendo da circunstância em que tu estás e se tiveres a envolta de pessoas que não estão habituadas a lidar com essa situação e afins não se pode brincar com estas coisas e eles deviam ter mais responsabilidade e acho que foi uma responsabilidade tremenda nem sequer porem um aviso vamos voltar para coisas mais alegres agora que fizemos para voltar a cyberpunk isto é um altos e baixos sabem aquelas notícias que é pá não sei todos os seis meses há uma notícia qualquer que não vale um chaveiro sobre um eventual filme do Metal Gear desde 2006 exato estamos aqui é a altura é a altura do ano de recebemos a notícia destes seis meses que é Oscar Isaac vai potencialmente ser o Solid Snake quer dizer não é potencialmente está confirmado está fechado desde que o filme exista é ele o Snake por isso é que é potencialmente exato a parte do filme existir é potencial Oscar Isaac já ok pronto é isso não diria que é uma notícia positiva é só uma notícia extremamente neutra exato honestamente acho acho que não eu tinha dificuldade de arranjar uma melhor pessoa acho mesmo que é uma excelente escolha acho que ele é um excelente ator e e alguém que já mostrou de estar interessado e o próprio realizador também queria que ele fosse e o próprio realizador é fã apá não sei eu só acho é que um filme de Metal Gear eu não sei é tipo é tipo no máximo uma série é tipo como é que eles vão conseguir espetar aquelas personagens do Metal Gear Solid 1 dentro de um filme e fazer sentido é tipo sei lá onde é que tu vais meter Psycho Mantis Ninja Cyber Ninja o Otacon Sniper Wolf o Liquid Snake o Solid Snake pá como é que tu vais conseguir espremer esta gente toda para um filme de duas horas duas horas e meia e que saia de lá uma cena que faça sentido é tipo eu acho até que devia haver um podcast a analisar é verdade é verdade ainda bem que existe ainda bem que existe um certo podcast chamado Isto Não É Um Jogo desde que o Peter Jackson conseguiu fazer O Senhor dos Anéis e meter aqueles personagens todos lá para dentro O Senhor dos Anéis é um filme de merda eu odeio esse filme é verdade tu odeias O Senhor dos Anéis é uma bela mostra é agora que eu saio é agora que eu saio dos Anéis opina opina já tivemos esta exata discussão neste podcast isto é outra vez daquela velha coisa eu acho que nós já tivemos esta conversa mas eu esqueço-me de quanto dramático isso é Exato reparem eu e o Rui temos de guardar esta memória em um canto e apagá-la porque senão não conseguimos fazer o podcast não dá não é possível não dá olha eu acho que nunca na minha vida se tive tão aborrecido num cinema do que o Senhor dos Anéis tipo eu simplesmente odeio foi mágico como é que é um filme que não acaba eu que gosto de ver filmes eu gosto de ver cinema eu gosto eu gosto mas aquele filme que consegue moer-me a alma tipo é tão lento e chato então então se formos para o Hobbit para o Hobbit é a pior merda que existe à face da neve então porquê que forse sequer ver o Hobbit tipo porque é que sequer tentaste ver o Hobbit mas eu fui ver ao cinema mas é uma merda eu fui ver não estamos a falar do Hobbit estamos a falar de 50 frames é tudo a mesma merda é tudo a mesma merda vem tudo o mesmo gajo os cabelos o mesmo livro tipo caguei o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis eu consegui um convite na altura para a anteestreia porque estava a trabalhar em televisão e depois alguém não queria o outro convite que tinha arranjado fui ver duas vezes a anteestreia é o único filme que eu fui duas vezes à mesma anteestreia que puta de seca preferia cortar os pulsos é isso eu só faria isso eu só faria isso se fosse um daqueles mendigos que vai dormir para as salas sabem porque não tem sítio onde ficar é a única justificação para eu ir para a senhora vocês saiam todos daqui isto está incrível agora sim agora é que acabou o podcast é heresia que para aqui vai que seca de filme regar o meu computador com álcool e pegar frio eu não consigo ver os senhores anéis e tem por mais aquela malta que vê os senhores anéis todos seguidos todos os já fiz isso uma vez oh my god já fiz isso uma vez nove horas pimba é muito doente pelo gestão são-se aqui duas pessoas da Bioware confesso não sei os nomes pina foste o que fizeste este não fui eu não fui Casey Hudson e Mark Dara quem são estas duas pessoas da Bioware então isto é uma situação um bocado estranha tem algumas coisas aqui que eu acho curiosas primeiro o Casey Hudson é o Creative Director do Mass Effect que saiu da Bioware em 2014 se eu não estou a enganar e voltou em 2017 portanto dava um pouco a ideia de que ele tinha voltado à Bioware para não só porque ele era uma figura importante e sempre foi dos jogos anteriores mas também de Mass Effect para um pouco corrigir o que o Andromeda tinha feito e de repente mesmo logo a seguir ter sido anunciado o novo Mass Effect temos o Casey Hudson a ir embora mas isto não seria assim tão estranho as pessoas vão-se embora de empresas assim normal mas a outra pessoa também o Mark relembrem-me eu digo-te é o Mark Dara Mark Dara exatamente os dois anunciaram sair no mesmo dia essa é aquela parte que me deixa assim um pouco desconfiado sobre o que é que poderá estar a acontecer mas também é uma figura muito importante dentro da Bioware e acima de tudo muito importante no Dragon Age que também é um jogo que está a ser feito agora e que está para sair produtor produtor de todos e não sei aquilo que eu acho curioso aqui é que a Bioware já tem este travo a barco que está a fundar já há um tempo não só depois do Andromeda mas depois do Anthem e o facto deles insistirem que o Anthem ainda é uma cena e anunciarem o Anthem Next que supostamente vai revolucionar aquilo mas eu acho que a Bioware está numa situação principalmente por estar acolhida pela Electronic Arts em que só tem mais uma opção só tem mais um só tem mais um um erro mas uma é porque a IEI adora mandar estes estes estúdios abaixo principalmente estes estúdios com muita gente e que gastam muito dinheiro e eu tenho plena noção que o talento do estúdio não é só gerido por uma pessoa obviamente mas a verdade é que precisa de uma direção muito focada para estes dois projetos porque se tanto o próximo Dragon Age como o próximo Mass Effect não funcionam é potencialmente muito mal para uma empresa que eu acho honestamente tipo icónica e que já fez tipo incríveis jogos no passado mas de repente a saírem duas pessoas tão importantes de cargos tão importantes dentro da Bioware no mesmo dia é sim não sei a mí isso era um estúdio espero que não seja espero que tenham ido para fazer outras coisas melhores mas tanto um como o outro não disseram ah eu saí para entrar na equipa X não foi eu saí para procurar ainda não sei o que é que vai acontecer então é assim um bocado esquecido ok pois é ok parece a situação do Halo é tipo sempre coisas estranhas as pessoas abasarem é nunca é bom sinal ok estamos quase no fim pelos vistos o Neil Druckmann figura importantíssima na Naughty Dog realizador do Last of Us e outros jogos é agora co-presidente da Naughty Dog é verdade bom beijo moving up in life não há muito mais para dizer sobre esta notícia mas quer dizer que o Neil Druckmann está mesmo ali a ganhar poder e sim e eles estão a agarrá-lo para ele não sair embora a agarrá-lo exatamente que é fixe eu gosto tenho simpatia pelo Dr. Uckman exato portanto é bom sinal que ele fique por lá pá mega curioso para saber o que é que a Naughty Dog vai fazer a seguir também eu também eu é tipo eu não acho que existam Last of Us 3 e não acho que existam Uncharted 5 eu não faço ideia o que é que eles vão fazer é pá um novo IPzinho que era Shack and Dexter 4 Shack and Dexter 4 ignorando o outro sim ignorando os outros ele sonhou aquela cena gira houve uma altura que se falava na Naughty Dog como sendo os gajos que tinham um IP por consola tinha alguma piada mas depois deixou de ser isso foi por água abaixo era o Crash Bandicoot Jack and Dexter depois era o Uncharted o Last of Us exerceu ainda na 3 depois o Last of Us ainda saiu na 3 e o Uncharted depois saiu na 4 e de repente essa teoria já não faz sentido mas é até engraçado mas também é cada vez mais difícil fazer jogos exato é cada vez mais difícil antes eles mandavam 3 jogos por geração agora é tipo 2 podes querer também havia também havia aquela teoria muito gira que era eles tinham lançado o o Crash Bandicoot 1, 2, 3 e depois o Crash de Karts Team Racing Team Racing e depois foi o Jack and Dexter 1, 2, 3 e depois o Jack and Dexter Karts e havia a teoria que era o Uncharted 1, 2, 3 e depois vinha aí o Uncharted Uncharted isso era incrível e isso não aconteceu o Uncharted é muito bom eu também quero ver o Last of Us 1, 2, 3 e depois o Karts sim El e o Joel no Uncharted e a Abby muito fixe e por fim isto é mais uma não notícia que eu trago é quase um tópico mas não sei se viram aquele sketch do SNL não qual sketch do SNL quer dizer estamos a falar de videojogos só podia ser Rábula Rábula do SNL não, então não vi eu recuso-me dizer a palavra Rábula mas é esquisito não, mas houve um sketch agora esta semana que foi é uma paródia da música Stan do Eminem ok sabem aquele fã maluco que está na cava a escrever uma carta ao Eminem só que é um fã maluco que está a escrever exatamente com os mesmos planos aquilo está por acaso está bem realizado mesmo rap etc, etc tudo igual mas é uma carta ao Pai Natal para ele lhe oferecer uma Playstation 5 e o Pai Natal nunca lhe responde as cartas nem lhe oferece uma Playstation 5 então é ele a ficar cada vez mais doente até estar à meia sala de morte no fim obviamente obviamente claro então é igual à realidade isso nem sequer é uma Rábula isso é só apenas é só é jornalismo é jornalismo é exatamente é só curioso ao ponto em que isto chegou a procura pela Playstation 5 é tanta que chegou a SNL com estes sketchs não sei se é bom ou mau ou neutro enquanto empresa não sei a Nintendo faz isto em tudo eles iriam dizer que era ótimo não neste nível de agressividade acham eu fico é curioso porque há lá uma parte em que a namorada desse fã maluco está a acariciar uma caixa da Playstation 5 na cama ou seja está mesmo aparece a caixa da Playstation 5 isto é um Product Placement isto é a Sony a pagar para a Playstation 5 que aparecem na SNL eu diria que não era muito muito era muito freak da parte deles era freak mas era isto é uma publicidade isto é incrível publicidade eu diria que é capaz de ser sim podes é fair use mas mas a cena é se é uma coisa que alguém da equipa de Martin da Sony permitiria ou deixaria passar eu diria que tem que ser é assim só vendo mas eu diria que tem que ser até porque sei lá chama-lhe outra coisa chama-lhe Imagine Station 5 whatever outra cena que as pessoas iam sempre reconhecer podiam fazer um mock-up de uma consola parecida e as pessoas iam sempre sempre associar aquilo e não tinha que ser um produto real e não deixaria ter piada por isso acho eu Usava um router ou um aquecedor ou seja lá o que for Exato um daqueles um daqueles exatamente um modem e opá não sei é só vendo mas eu diria que isto tem eu diria que sim eu diria que é não sei não faço ideia fico sempre a pensar não sei nada real mas que é publicidade é tem alguma graça está bem meio feito os sketches portanto vejam o Eminem aparece e é a pior parte porque o Eminem está ridículo já não tem piada nenhuma é isso o Eminem é é isso não tenho mais notícias para vocês pessoal ok eu tenho um plug se não te importar tens um plug? tenho um plug diz qual é o plug? então esta semana vamos estar a fazer playtesting de um jogo um protótipo de um jogo que já tínhamos feito em semanas anteriores mas desta vez vamos fazer pela primeira vez através da feature de Steam de playtesting uma nova feature beta que eles têm disponível em que as pessoas vão lá e obtêm logo o jogo e instalam o jogo diretamente através da Steam só que não é o early access não é o beta é uma nova cena que se chama playtesting ok e o nome do jogo é Monkey Split se quiserem espreitar é um jogo que estamos a desenvolver que ainda está super super early é literalmente um protótipo ok mas pronto a comunidade lá no Discord está a curtir estamos a construir e a acrescentar features com a opinião das pessoas que nos seguem e que estão no Discord por isso se quiserem ajudar a testar a contribuir para o jogo e dar opiniões estamos disponíveis para isso basta procurar por Monkey Split na Steam basta procurar por Monkey Split na Steam Monkey Space e ponham na wishlist já agora se não se importarem wishlist imagino que seja Windows só apenas de momento é só Windows apenas ok fiz bom trabalho não se esqueçam de participar no passatempo exatamente temos um passatempo poeta fiz para oferecer duas cópias do Traffix para a Nintendo Switch jogo distribuído pela Nerd Monkeys e com o carimbo de qualidade selo de coisa do Luís e já participem é só deixarem um comentário na zona de comentários do Youtube uma historiezinha por mais irrelevante ou parva que seja ou mais cómica que seja sobre a história que aconteceu-vos dentro de um carro no trânsito qualquer coisa uma história de road rage se quiserem ou uma história feliz de quando conheceram uma pessoa o amor da vossa vida na estrada num carro quando o atropelaram não não admitam que queríamos na nossa zona de comentários acho que é tudo pessoal tem mais alguma coisa para dizer? tenho um facto parvo ok claro o facto parvo super sincronizado com o nosso convidado especial para quem não sabe e se ainda tiverem com vocês uma cópia do Gran Turismo 2 para Playstation 1 versão original portanto versão com o disco vermelho e azul não a versão Platinum se esfregarem o CD com um pano seco e isto agora obviamente não funciona tão bem como na altura vem um supostamente vem um cheiro a borracha queimada e gasolina ou óleo é verdade é verdade isto é verdade eu acho que tinha ouvido falar eu confirmo que é verdade quem experimentou mais recentemente e que tinha confirmado na altura diz que o cheiro já desapareceu um bocadinho já não é tão forte mas na altura quem experimentou aquilo vinha mesmo dentro da caixa do jogo uma coisinha para esfregar ficava realmente um cheiro vá lá que nem todos dizem que é realmente um cheiro a borracha é um cheiro estranho de de boxes não sei mas supostamente é borracha queimada e gasolina por isso curioso ok eu acho que tenho o jogo eu gosto de experimentar eu tenho um segundo fact parvo ok uau força o que é? um contra fact parvo bonus fact sabiam que dá para jogar jogos de Playstation 2 na Xbox como vai o Diogo confirmar agora eu não tenho jogos de Playstation 2 eu procurei eu não tenho um único jogo de Playstation 2 em casa arranjem-me um jogo de Playstation 2 e eu ponho ali na console ah caraças pá ainda não é desta está bem estiveste bem pessoal beijinhos obrigado por nos ouvirem todas as semanas para a semana estamos outra vez de volta vamos falar sobre videojogos na quinta-feira beijinhos a todos deixem comentários correções ou mandem coisas engraçadas para superpapeseca arroba gmail ponto com beijinhos a todos e sobretudo não se esqueçam mantenham a codea estaladiça é isso porra beijinhos abone ol 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 abone ol